Se você nunca brincou com o Google Earth, seja por pura diversão ou para fins educacionais, não sabe o que está perdendo. Acho que você é o único. Tem tantas coisas legais e bizarras que dá pra ver pelas imagens de satélite, que alguns detalhes passariam despercebidos se você não tivesse uma visão afiada. Monumentos famosos, símbolos estranhos, o esconderijo secreto do Batman, Peraí, o quê? Sim, é isso mesmo. Continue assistindo para descobrir isso e muito mais. Muito bem, lá vamos nós. Número 1. Cemitério de aviões em Tucson, nos Estados Unidos. Você já parou pra pensar no que acontece com os aviões que param de ser usados? Bem, eles têm que ir pra algum lugar, né? Sabia que existem cemitérios pra isso? Só que eles não são enterrados ou qualquer coisa do tipo, quando uma aeronave já não é mais usada, ela é enviada para um depósito, onde é deixada até que suas partes possam ser recuperadas ou reutilizadas depois. E o cemitério de aviões em Tucson, nos Estados Unidos, é de longe o maior do mundo. O fato de que você consegue vê-lo com facilidade do espaço já diz muito. O navio SS Airfield, que fica em Rombush Bay, em Sydney, é um lembrete de que esse lugar costumava ser um grande porto comercial. O navio foi construído em 1911 e conseguiu sobreviver naquela época como um cargueiro durante a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, porém, ele foi desativado e abandonado no porto. O curioso é que a natureza acolheu a embarcação debaixo de suas asas, e hoje o velho e enferrujado SS Airfield abriga dezenas de árvores que podem ser vistas até pelo satélite. A Ilha Vitória fica em um lago e tem outro lago dentro da Ilha Vitória com outra ilha nele. Tá se sentindo confuso? Pois pode ficar. A situação é essa mesmo. Tô até meio tonta. Número 4 O Guardião das Badlands, em Alberta, no Canadá. Você consegue ver um rosto humano na superfície dessas terras? Pois é, não é montagem. Na verdade, não há intervenção humana aqui. A cabeça do Guardião das Badlands é uma formação natural da Terra, ou pelo menos é o que dizem os cientistas. Agora eu entendi porque dizem por aí que as colinas têm olhos. Número 5 O Cavalo Branco de Osmington, em Southern Point, no Reino Unido. Não, isso não é land art. Trata-se de uma escultura do início do século XIX, talhada na pedra calcária de um morro. A arte de tirar mato e terra dos morros para esculpir cavalos mostrando a pedra de calcário tem até um nome específico em inglês, sem tradução para o português. Leu-se pótome. Mais uma palavrinha para o seu vocabulário. Número 6 Lagoas de Potássio, em Moab, nos Estados Unidos. A última coisa que você esperaria ver nas terras marrons de Utah é um ponto azul brilhante que chama a atenção na hora. São lagoas de evaporação de potássio e elas parecem mesmo ser surreais, para dizer o mínimo. Número 7 Um shopping em forma de navio em Kulung, em Hong Kong. Olhando de cima para esse lugar, você logo pensa que tsunami gigante é esse que arrastou um navio tão grande para longe da margem? Mas não se preocupe, isso é apenas um shopping em Hong Kong. E é um ponto muito visitado. Então, se algum dia você for para Kulung, não se esqueça de dar uma passadinha nesse navio. Número 8 Um gigante no deserto do Atacama, no Chile. O Chile e o Peru são famosos por seus geoglifos que datam de mais de mil anos. Esse gigante se destaca por ser a maior figura humana do mundo. Cientistas acreditam que ele foi desenhado em homenagem a alguma divindade da época. Para mim está parecendo mais um gato. Número 9 Piscina de Hipopótamos, na Tanzânia. Já pensou como seria uma piscina cheia de hipopótamos? Aqui está. O Google Earth está cheio de pequenas surpresas como essa, mostrando diferentes animais fotografados de cima. Mostrados assim, tão pequenininhos, esses hipopótamos parecem ser os animais mais fofos do mundo. Só não chegue muito perto. Número 10 Os lábios do deserto, no Sudão. Aqui está outra formação totalmente natural que parece ter sido feita por humanos. Desta vez, são dois lábios, bem no meio do deserto. Alguns chamam esse fenômeno de sorriso da Terra. Ele é provavelmente muito pequeno se considerarmos o tamanho enorme do nosso planeta. Mas mesmo assim, é bem legal. Número 1 O símbolo do Batman em Okinawa, no Japão. Aqui está a revelação do grande segredo. O Batman mora no Japão. Quem diria que o Bruce Wayne passearia tão longe de sua querida Gotham, hein? Ei, quem é que disse que o Cavaleiro das Trevas não poderia ter algumas propriedades em outros países? Número 12 Instalação de Arte no Egito O que parece ter sido tirado de algum documentário de conspiração alienígena é, na verdade, só uma instalação de arte criada em 1997. Os três artistas chamaram essa obra de Respiro do Deserto. E ela ainda é bem visível, embora tenha sido muito danificada pelas condições climáticas. Número 13 O logotipo da Coca-Cola, no Chile Os publicitários chilenos da Coca-Cola gastaram 70 mil garrafas vazias de Coca para escrever o logo da empresa na lateral de uma montanha. E sim, esse é o maior logo do mundo e pode ser visto do espaço. Na verdade, isso faz parte de uma tendência chamada Mapvertising, pela qual empresas diferentes fazem a mesma coisa. Elas traçam seus logotipos ou marcas no chão, criando imagens imensas que podem ser vistas por satélite. Se não for para ser grandão, eu nem quero, né? Número 14 O leão branco, em Whipsnade, Reino Unido Não, não é um geoglifo antigo, a menos que você considere o ano de 1933 como parte da antiguidade. Bem, talvez alguns pensem assim. Mas essa coisa parece ser impressionante. O leão branco também tem uma função prática. A cabeça dele aponta a posição do Parque Nacional de Whipsnade. E o curioso, o leão abriga pacas e wallabies que ficam pulando pelo corpo dele. Isso é demais para o terrível predador das savanas. Número 15 Há diversos rumores sobre a origem e finalidade dessa enorme estrutura de concreto encontrada no deserto do Nevada. E alguns acreditam que ela era uma base militar secreta. A teoria mais recente, porém, sugere que há diversas marcas assim no território dos Estados Unidos. E que elas são relíquias dos anos 50 e 60. Quando esses alvos eram usados como marcas de calibragem para fotos aéreas. Hum, faz sentido. Número 16 A maior digital do mundo em Sussex, Reino Unido. Olhando pra isso, a gente logo pensa que algum gigante deu uma cutucada no planeta bem nesse local. Mas brincadeiras à parte, essa estrutura peculiar é um labirinto que fica em Hove Park, no Reino Unido. Então, se você quiser rastrear a digital de alguém com seus próprios pés, vale lembrar. Esse é o lugar ideal. A mina de Mirne é uma construção feita pelo homem, ou melhor, uma desconstrução, que é impressionante se olharmos de cima. Trata-se de um dos maiores buracos artificiais do mundo, feito para escavar diamantes. A Sibéria é conhecida por seus depósitos de diamantes, então é natural que uma mina enorme assim fosse escavada lá. Não tem mistério nenhum, só um sincero uau quando vista de cima. E por falar em buracos... Número 18 Grafite em uma cratera vulcânica, no México Já pensou se a sua assinatura pudesse ser vista do espaço? Bem, dá pra ver isso nessa cratera mágica. O Google Earth mostra detalhadamente cada pedaço de grafite dessa cratera, o que significa que você pode ver todos se tiver uma visão boa. Caso esteja se perguntando, esse lugar fica em Cierro Preto, Barra Califórnia, no México. A propósito, essa imagem enorme de pássaro não é nenhuma forma de arte antiga que foi depredada por turistas. Na verdade, ela é bem recente. Acho que alguém resolveu tornar a cena um pouco mais artística. Então, você já encontrou alguma coisa diferente, engraçada ou misteriosa enquanto brincava com o Google Earth? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. E lembre-se de deixar um joinha pra esse vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.